Isso aqui vai ser doido, hein? Nossa, que bala! Meu Deus do céu! Nossa senhora! Ai, nossa, meu amigo! Que que é isso? Olha isso! Não, não, não. Pelo amor de Deus, viu? Ah, agora sim, hein? Agora sim, hein? Vamos lá. Mas não é possível, o teammate já morreu, mano. Aqui não, hein? Aqui não, hein? Sniper aqui só tem eu, rapaz! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Começa a comer aqui, ó. Na expertise. Nossa, o teammate tomou uma bala aqui, que meu amigo... Aqui não tem para ninguém! Aqui não tem para ninguém! Nossa senhora, meu amigo! Não venha! Não venha querer me dar bala! As ideias, bora, 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 bora. Essa arminha aqui é da hora, mano. Nossa, meu amigo! Olha isso, querido! Eu não preciso nem de cover aqui, não, ó. Não preciso! Eu corro que nem um cagão! E é isso aí, mentira. Só vai ser com essa arma aqui, porque... Com as outras não vai dar certo, não. Ó, bora, 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 bora. Dozeirinha mesmo. Mentira! Beleza, levamos um. O outro tá vindo ali. Vamos dar um reloadado aqui. Opa! Você tá achando que eu não te vi, né? Mas eu te vi. Nossa, velho. Todas as armas estão parecendo muito fortes, cara. Todas você tem essa sensação de força. Ei! Não venha brincar comigo! Não! Nossa, eu tenho muito problema, mas é isso aí. Tô empolgado, tá? Me deixa. Me deixa ser empolgado. Bom, vamos rushar por esse lado aqui, que vai ser mais má. Ultimate morreu de lá. Ih! Mano, eu matei todos até agora? Eu matei todos os caras aí. Meu Ultimate não matou ninguém. Meu Deus, tô carregando. Meu Deus do céu, cara. Ultimate, se você quiser, tipo assim, começar a jogar, tá bom, viu? Tá bom. Pode pegar umas killzinhas que eu deixo. Vamos dar uma montada aqui, ó. Só pra ver como é que é. Não, achei. Aqui não, tiozão. Vai morrer de pistolinha. Ih! Nossa, tô deitando e rolando nos caras aqui. Que que é isso, véi? Meu Deus do céu. Nossa, eu tava com um de vida, hein? Se eu tomasse mais um tiro, eu morria. Match point agora, viado. Levando todos. Mano, eu já matei dez caras, véi. Eu já matei dez caras, véi. Vocês têm noção do que que é isso? Segura o seu granadinho aí. Aqui não, tiozão. Morri. Nossa, matei um. Vai, teammate. Já vence. Seis a zero. Nossa, por pouco. Eu não tinha visto o último cara ali, ó. Não tinha levado ele também. Perdei. Ah, teammate, não acredito. Ia fazer um seis a zero, matando todos os inimigos. Mas não tem problema, não. Então, a gente finaliza agora. L86.50. Vai ser massa essa. Calma. Me que? O que? O que? Nossa, eu fui trollado, véi. Meu Deus, deixa eu ver. Nossa, meu amigo. Essa arma é muito forte. Vamos, teammate. Eu confio. É. Então. Já, já sei o que eu vou fazer. Calma. Se liga. Se liga que vai dar certo. Ó. Vem comigo. Vem comigo. Presta atenção na estratégia. Presta atenção. Corre. Desliza. Pula. Você tá brincando. Mano, que filho do filho. Que vagabundo. Os caras tão virando, véi. Pegaram três. Mano, eu matei todo mundo até o quinto round. Agora os caras pegaram três seguidas. Esse cara do meu time é muito ruim, mano. Nossa senhora. Calma. Burst Fire. Agora eu vou usar esse negócio aqui. Mentira. Não dou conta. Não dou conta. Meu negócio é rushar, sabe? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, os caras tão virando, véi. Meu Deus. Não é possível. Não tem condição. Eu tô rushando que nem um retardado também, né? Fiquei me achando o pica das galáxias porque eu matei todo mundo. Agora eu tô morrendo. Ó, fica a lição pra vocês. Se você matar todo mundo, não se ache o pica das galáxias porque você vai morrer. Tá entendendo? E também se você tiver um teammate que é muito ruim. Que esse teammate, pelo amor de Deus. Nossa senhora, meu amigo. Tá precisando de umas aulinhas aí de leve. Mas é isso aí. É agora, hein? É tudo ou nada. É agora. Não vamos deixar eles virar. Não vamos deixar eles virar, hein? Vamos na cautela então. Chega de zoeira. Chega de zoeirinha. Teemate, você dá licença um pouquinho que você tá me atrapalhando. Beleza. Levamos um ali. Tomei um dano lascado. Vamos ver se o cara tá pra lá. Vai tá lá, ó. Cozinhar uma granada aqui. Uh! Se matar, vai ser louco. Não matou, mano. Oxi. Agora foi. Pronto, me redimi. Me redimi. Mas foi muito louco essa partida. Vocês têm que concordar comigo que foi... Excelente partida, mano. Que isso. Começamos como? Regaçando, velho. Molotov, flash. Eu já vou subir. Vou subir que acho que vai dar mais certo. Beleza. Levamos um aqui. E mais um aqui. Ih, é nóis. Pistolinha tá como? Cantando solta, viado. Só vamos. Não usei a flash nem o Molotov, hein. Tentar usar na próxima. Beleza. Já vi um maluco passando ali. Três segundos pra flash. Com certeza tem uns malucos aqui. Nossa senhora. Errei o Molotov, mas foi fodido. Nossa, eu beaquildo o cara, velho. Foi mal, mano. Ou não. Talvez tenha sido mal. Taking Fire. Cadê? Aqui não. Boa. Quatro barra zero. O bagulho tá doido. Me dá uma sniperzinha agora, por favor. Ah, queria uma sniperzinha, mano. Não foi, né? Bom, aquele cara já tomou um dano de leve. Ele vai tá... Mano, ele vai tá por aqui. Caraca, hein. Deslizando e dando um hipfire, viado. Se liga. Aí sim, hein. Gostei. Não sabia que isso era possível, não. Ó, vamos fazer o mesmo esquema. Subir aqui e dar um dano no cara. Pra já ficar mais de boa de matar. Aí, ó. Tá vendo? Agora a gente reloada. Chega... E morre. Não achei que ele fosse fazer isso, mas beleza. Tá tranquilo. Teamate, vai que é sua. Ih, teammate dançou. Tá bom. 3x1 tá bom. Tá indo, tá indo. Estamos vencendo essa bagaça. Vai dar certo. Vamos que dá, vamos que dá. 12 com M19. Fechou. E tem uma faquinha de jogar. Vou ver se eu consigo acertar alguém, hein. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, mas foi muito rápido essa. Tá louco, mano. Bom. Olha só, cara. As doses desse jogo estão muito fortes. Tá uma delícia, cara. Não que eu seja muito fã de dozeiro, mas assim... Só os que camperam. Os que camperam eu não curto, não. Agora o resto é de boa. Os caras que saem correndo assim... É até de boas. Nossa, errei, mano. Bum! No ar, mano. Que isso, cara? Que partida insana. Olha isso. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Bora. Finalizar agora. Match point. Me dá uma sniper, por favor. Não quiseram me dar uma sniper, não, hein. Mas essa aqui vai dar certo. Ó. Nossa. Meu Deus do céu. Agora tem que jogar na estratégia, hein. O cara não tá de cá. Tentando não ouvir. Achei. Uou! Topíssima, mano. Nossa. Linda partida. Linda, linda, linda. Já dá um like. Já dá um like. Parece um like essa partida. É nóis. Tentando não ouvir. 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 Tchau.